Música Está começando agora o Mistura Fina. E na edição de hoje você vai ver. Jovens que fazem intercâmbio, contam como é a experiência e dão dicas para quem pretende ir para o exterior. Você já parou para pensar como surgiu o Diz e como ele se popularizou? O Mistura Fina pensou. Mito da República. Será mesmo que toda moradia estudantil é uma bagunça? No quadro Polêmica, discussão sobre o aborto. E aí, você é a favor ou contra? E no Sintonia Fina vamos desvendar a importância da escolha de um bom repertório. Mistura Fina está no ar. Olá, boa tarde. Você já pensou em morar no exterior? Sua maior dúvida está entre trabalhar durante as férias ou trancar a faculdade? Existem diversos programas de intercâmbio de três meses a um ano. Veja só. A grande procura pelo programa de um ano, que é o programa ao pé, normalmente é pelas mulheres. Já os programas de três meses, é um programa que abrange a maioria dos estudantes universitários. e ele não precisa ter nenhuma experiência específica, comprovar 200 horas, por exemplo, de estágio com crianças, assim como o ao pé precisa. Então, o trabalho de férias, esse programa de três meses, é o mais procurado. Eu estava em dúvida se eu queria mesmo fazer a fisioterapia ou se eu queria trocar para a medicina. E também porque eu sempre tive a vontade de ir para os Estados Unidos, trabalhar e estudar aqui fora. O motivo da minha escolha para trabalhar nos Estados Unidos durante três meses foram a experiência de uma nova cultura, cultura diferente, aprender a afluência, administrar meu dinheiro, conhecer pessoas de outros países, aprender o trabalho em equipe. Aprender a correr mais atrás das coisas que eu preciso, perder a vergonha de perguntar, perder a vergonha de falar, de cobrar. E a gente também, acho que assim, acho que é mais para o inglês. Fui a primeira vez para o oeste dos Estados Unidos, que foi o Wyoming, né? Cheyenne, que é a capital. Fiquei três meses trabalhei de caixa no Kentucky Fried Chicken, que é um fast food. E também, na segunda vez, fui para Vermont, que foi no resort de ski, que é Stratum. Eu fiquei dois meses e meio trabalhando lá. Eu tenho um pouco de dúvida ainda, mas ajudou bastante. Esse programa de três meses foi para não perder as aulas na faculdade e poder ter uma experiência anterior, porque isso é importante para o currículo de trabalho. Eu faria de novo, sim. Não é fácil, é bem difícil ficar longe de todo mundo, longe da família, longe dos amigos, tá? Mas vale a pena. A pessoa que queira ir fazer esse programa, é importante que ela tenha em mente que ela vai ter que se virar lá, no sentido de se preparar, ser mais independente, querer aprender, querer seguir novas regras, querer fazer novas amizades, se adaptar no local de trabalho que vai ser proposto para você. Lá você vai ter que usar seu inglês, né? Você vai ter que fazer suas compras. Eu acho que o principal é a independência. Ele vai aprender a ser mais independente, mais proativo, e é uma experiência única, né? Agora, o que eu sempre falo para os estudantes é que 80, 90% do sucesso do intercâmbio depende muito do estudante. O que seria o ideal? O aluno fazer a escolha da carreira aqui, entrar na universidade e aproveitar o período de férias ou até mesmo o trancamento de uma matrícula, né? Seis meses ou um ano, e ter toda essa experiência já ingressada na universidade. Mas se a intenção, o propósito da pessoa, de repente é amadurecer também, né? Eu não sei o que eu quero, né? Eu quero amadurecer a minha opção, a minha escolha, então ele pode dar esse tempo de um ano. Eu acho que é mais difícil para ingressar depois, né? Na universidade. O segredo do intercâmbio está no planejamento, né? Além do planejamento financeiro, que hoje em dia é uma das maiores preocupações dos estudantes, exige também todo aquele planejamento psicológico, porque o aluno está ciente que ele está indo para um novo país, uma nova cultura, e basicamente haverão muitas diferenças do costume daqui do Brasil. Além disso também, o aluno tem que se preocupar em relação ao visto, que programa que ele vai participar, qual visto que tem que tirar, claro, o passaporte, né? Para ir para o exterior, e também as vacinas que o país exige que o aluno tome. Os programas de intercâmbio falados na reportagem custam de R$ 1.300 a R$ 2.700. E para você que se interessou, basta procurar uma das empresas que fazem esse serviço em sua cidade. Mas atenção, pesquise antes de contratar. Esta semana, a sala de cinema Condessa Filomena Matarazzo promove uma amostra de filmes italianos, dos diretores Fellini e Pasolini. Toda a última semana de cada mês são realizados especiais como este, sempre de terça a domingo, às sete e meia da noite. E nas outras três semanas do mês são apresentados filmes nacionais, com sessões às sete e meia da noite, às quintas e sextas-feiras e às cinco da tarde, nos sábados e domingos. As exibições são gratuitas. Usar um jeans de marca traz status, mas também pode trazer conforto e estilo. Porém, muitas pessoas se importam mais com a marca do que com as vantagens que ela proporciona. E para analisar o poder que o jeans exerce na sociedade, a repórter Simone Sereja foi às ruas e descobriu a resposta. Ela foi criada por Levi Strauss para substituir as roupas dos trabalhadores das minas de ouro. Mais tarde, na década de 40, caiu na graça de jovens que queriam fugir dos padrões convencionais das roupas. O primeiro estilista a levá-la para as passarelas foi Calvin Klein, que estrelava as campanhas com a atriz queridinha da época, Brooke Shields. Eu estou me referindo a calça jeans, uma peça democrática que cabe em qualquer bolso e existem modelos para qualquer bolso. Essa fábrica localizada aqui na cidade de Pirapózinho produz somente para atender a demanda de suas duas lojas. A empresa confecciona em média 100 peças por dia e atende o mercado adulto e infantil no feminino e masculino. Por isso, investe em muita variedade. Os tecidos chegam assim, engomados. Depois são confeccionados, passam por um processo de lavagem e ficam prontos para comercialização. Aqui paga-se mais pelo produto, porém, o cliente sai satisfeito por ter comprado um objeto de seu desejo. Eu sinto que com o passar do tempo e a comercialização do jeans, está havendo uma demanda, uma procura grande da consumidor por lavagens diferentes, cortes diferentes. Priscila, você se importa com a marca do jeans que você veste? Não, o que importa é que tem que ser confortável. Acho que o jeans não perde o seu valor, mas tem que vestir bem também. Esta outra loja investe pouco em anúncios publicitários. Mas como o preço é bem acessível, existe uma grande procura pelos produtos. Aqui os preços variam de R$ 39,90 a R$ 119,90. E a procura é muito grande. Você vai pegar um jeans popular, você vai ter um apelo na comunicação, um tema de preços. Agora, você já vai para o outro lado, você vai para um lado de elite, um lado de luxo. Eu acho que aí sim você começa a trabalhar o benefício social, sabe? O que você vai se tornar se você vestir aquela marca? Muitas vezes a pessoa, para se sentir acolhida, para se sentir membro dessa sociedade que cobra algumas coisas, faz com que o salário, por exemplo, que é pequeno, mas ele gasta tudo em algo de marca, algo que dá um status para se sentir valorizado e aceito. Essa de Queiroz é homenageado pelo projeto Autor do Mês da Biblioteca Municipal de Presidente Prudente. O escritor é um dos mais importantes autores portugueses. Dentre suas obras estão as reconhecidas Os Maias e O Crime do Padre Amaro. O projeto tem como objetivo incentivar a leitura e divulgar autores, principalmente aqueles que fazem parte das listas de vestibulares. A Biblioteca Municipal de Presidente Prudente funciona das 8 da manhã às 6 da tarde e fica no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcones. Em setembro, a mostra terá como tema Escritores Prudentinos. Já em outubro, o autor homenageado é Graciliano Ramos. E agora uma reportagem investigativa. Isso mesmo, o Mistura Fina foi visitar duas repúblicas de estudantes em Presidente Prudente para saber qual moradia estudantil é mais organizada, dos homens ou das mulheres. Acompanhe o que os repórteres Bernardo Silva e José Tiago Zago descobriram. Foi divertido. Fomos primeiro à República Garimpo. A hora era propícia, pois olha só a organização dos rapazes. Parede desenhada, pia cheia de louça. Típico de uma república masculina, onde a limpeza é o forte. Do outro lado da moeda, lasticas, república feminina, sentimos um ar mais limpo, organizado. Mas olha só, o medidor de limpeza está no limpo. Não é como toda república que se preze, tem sua bagunça. Apesar da pequena sujeira que se tem na casa dos rapazes e a bagunça das meninas, em uma coisa eles concordam, as finanças da casa têm que ser respeitadas. Ah, os gastos financeiros são divididos entre todos. Quando chega a conta, a gente junta, cada um pega a sua parte e vai pagar. Walter diz que a vivência é tranquila e a única regra é... Ah, e como toda república civilizada e democrática, existe uma votação para eleger o chato do mês. O chato do mês é quem vai apagar a conta do mês. Então, a gente adotou esse chato do mês, para o chato do mês vai ser o cara encarregado de fazer todas as coisas naquele mês. Cachorro pula daqui, uma baratinha ali. Meninos e meninas se organizam como podem, mas uma coisa é certa, eles são bem unidos. Paulo e Luiz Gustavo já falam da saudade que vão sentir depois que se formarem. Mas eu vou sentir muita falta, porque é muita bagunça, é muito gostoso. Com o coração na mão para falar a verdade para vocês, porque é complicado, é que é muito bom e com certeza vou sentir muita saudade. Só não dá para saber se o que mostramos na reportagem é realidade nas outras repúblicas. E são muitas, porque aqui em Presidente Prudente, as três universidades e duas faculdades atendem mais de 20 mil alunos. E se você mora em República, registre aí os bastidores e mande para nós por e-mail. E no próximo bloco do Mistura Fina, você vai ver uma conversa importante sobre o aborto. No quadro Sintonia Fina, fomos perguntar aos músicos prudentinos como é a escolha do repertório para as apresentações. Nós voltamos já já. E agora nós reservamos um espaço para pensar nas coisas importantes que estão acontecendo na realidade e que geram diferentes opiniões. Desta vez, o tema do quadro Polêmica é na área de políticas públicas. O Mistura Fina fez um debate sobre o aborto, um tema que deveria ter sido mais discutido nas campanhas eleitorais, mas ficou só na superficialidade. E por isso, eu fui conversar sobre o tema com um psicólogo, um padre, uma estudante de medicina e uma assistente. O resultado dessa mistura você vê agora. Olá, o Polêmica de hoje é o debate sobre o aborto. De acordo com o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, o aborto é permitido em dois casos. Um, quando a assistente corre risco de vida e essa é a única alternativa de salvar a vida dela. Ou, quando ele é decorrente de um estupro. Para debater sobre esse assunto, nós convidamos aqui o psicólogo Igor Palo Melo e a estudante de medicina pela UNOEST, Thais Molina. Igor, você acha que o aborto tem que ser uma decisão tomada exclusivamente pela mulher? Ou que podem haver interferências da igreja ou da justiça? Ocorre hoje uma série de interferências nessas decisões. Penso que algumas delas, talvez a maioria, sejam indevidas. Na medida em que eu penso que o corpo e quem responde pela própria história é a pessoa que está envolvida no caso e o feto, mais especificamente. A vida humana começa desde o momento da concepção. A mulher tem que ter o direito de decidir sobre o seu corpo, se ela vai querer ter um filho no momento ou não. Eu tenho dois netos, dois filhos que... Minhas noras que ficaram... Engravidaram antes do casamento e nós apoiamos totalmente essa situação. Nunca pensamos em... Por não ter sido uma gravidez, assim, planejada, que seria, assim, conveniente ou seria alguma coisa ruim pra gente, pra eles. A gente foi totalmente a favor de ter essa criança, de ter os... Hoje eu tenho dois netos maravilhosos. Eu acho que em nenhuma situação, seja ela qual for, o aborto eu considero, assim, como válido. Se a gente pensar que um aborto bem feito resulta na morte de um feto e que um aborto mal feito resulta na morte do feto e da mãe, então a gente pensa que se legalizado e feito dentro das normas devidas, de segurança, nós poderíamos reduzir, vamos dizer assim, essa necessidade de mortalidade pra uma quantidade muito menor. Eu vejo que hoje os governos deviam se preocupar com isso. Não só em querer legalizar o aborto, mas o que o governo hoje faz pra cuidar dessas pessoas. Projeto de lei proposto pelo governo federal que deixa a prática livre em qualquer caso e por qualquer motivo, vai ser votado no dia 30 de novembro. Apesar disso, uma pesquisa indica que 97% da população é contra a ampliação dos casos em que o aborto é permitido. E qual a sua opinião? Comente aqui no site. Um encontro que possibilita discussões e reflexões voltados à formação e aprimoramento de artistas e público é realizado pela 17ª vez em Presidente Prudente, o FEMTEP. Palcos, ruas, praças e espaços alternativos são tomados pela criação artística de atores prudentinos e de diversos lugares do Brasil. Este ano, são 26 espetáculos de diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão. O evento é realizado em parceria pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Sesc São Paulo e Secretaria do Estado da Cultura. Vamos agora falar de música. Uma boa banda, seja lá qual for o estilo, precisa de um bom repertório para atrair o público. Critérios de opiniões sempre entram na hora de escolher as músicas para o show. Conversamos com o músico Tiago Tozzoni e com a banda BW para saber mais sobre essa escolha. Rock, reggae e axé. Esse é o som da banda BW que está na estrada há três anos fazendo um som agitado e com muita pegada. A banda formada por Gabriel, violão e vocais, César, violão e Eduardo na percussão fazem um estilo bem diferente das bandas prudentinas atuais. A gente está trabalhando com maché, com pop, com reggae, com samba rock, até com a brincadeira de pagode que a gente usa o cavaco. E foi surgindo e o nosso repertório está bem dinâmico. O repertório é escolhido por todos os integrantes e com muito cuidado. A gente procura, sim, fazer uma escolha bem coletiva. A BW já tem um trabalho de autoria e prepara um repertório para a gravação de um CD ao vivo. Tiago tem um trabalho só. Com o estilo mais rock and roll, o repertório é preparado de acordo com o público e com o lugar. Tento fazer o som que tem a ver comigo, assim, porque eu faço até na banda para não ficar muito fora, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um repertório mais leve porque o barzinho é mais intimista, assim, né? O pessoal está conversando na mesa, comendo, então... É um rock, pop, mais light, assim. E quem quiser saber mais sobre a banda BW é só acessar o site www.bwacoustico.com.br Já Tiago Tozzoni, além de músico solo, é integrante da banda República 12. E por hoje é só. Mistura Fina fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até o próximo programa. Tchau! 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 Boa noite.